E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B NAD Ataque, AV8B NAD Ataque. O título deve ser alguma coisa como reabastecimento noturno. Vamos fazer um reabastecimento noturno aqui no mapa do Golfo Pérsico. Lembrando pessoal, durante todo o mês de julho, durante todo esse mês de julho de 2022, toda semana vai ter vídeo de reabastecimento aéreo. Aqui já é tradição no canal, todo mês de julho do ano, nós deixamos o mês reservado só para reabastecimento aéreo. Estamos usando o AV8B NAD Ataque, por isso acompanha aí. Naquela esquema, se o vídeo for útil, por favor, dá um joinha no vídeo aí pessoal. E principalmente, não esqueça de compartilhar o vídeo. Sabe como é que é o YouTube, né? Bora lá. Deixa eu só apresentar uma coisa aqui. Todo mundo sabe que o Se-Hair pode carregar tanque de combustível vazio. Aqui ó, cheio. Vazio. No caso aqui, eu vou estar decolando com 7 mil libras. Mas, quando eu encher os dois tanques externos e completar o interno, ele vai para mais ou menos 11 mil libras. Copiou, pessoal? Antes disso, nós vamos jogar umas bombinhas ali, porque eu quero ver como é que ficou os sensores noturnos aqui do DCS. Durante o mês passado, eles fizeram uma atualização. Vamos ver se mudou alguma coisa, porque os sensores noturnos do Se-Hair é uma vergonha alheia. Então, o que nós vamos fazer? Vamos decolar, vamos jogar duas bombinhas aí e o avião tanque está logo ali pertinho. Deixa eu só conferir ele aqui. Ele está no Takan 11. Frequência do rádio 251. Só conferir o rádio aqui, para eu não perder o vídeo. O preset da base é 6, 251, 251. E o preset do rádio do Takan, do avião tanque, é 18. Vai ser moleza. Naquele esquema, let's fly. Vamos voar. Reabastecimento aéreo, pessoal. Bora lá. Noturno. Não vai ser tão escuro, igual no último vídeo, não. Por isso, acompanhe aí. Let's fly. Let's fly. Let's fly. Beleza? É só configurar uns negócios aqui, pessoal. Peraí, é só dar um zoom aqui. O free já está ligado. Ah, vamos subir, vamos subir. Não, aqui embaixo. Opa, 10 pescoços. Aqui, ó. Dia, automático e noite. Isso aqui é para usar o free. E se não me engano, isso aqui tem que estar no máximo. Não, acho que é mais ou menos aqui. Esse é mais ou menos aqui. Beleza. Só configurar o mapa aqui para tirar essa luz da cara. Beleza. Rota. Vamos jogar uma boa no waypoint 2 ali. Automático. Deixa as luzes. Não mexe, não mexe, não mexe. Esse aqui eu não vou precisar. É isso aí. Bora lá. É só afastar o banco aqui um pouquinho. Desligar o retrovisor. Porra, aqui retrovisor de noite não vale nada. Beleza. Bora lá. Preset da base aqui é só abaixar o rádio. Ah, é. Pera aí. N, V, G, iluminação. Bora lá. Reabastecimento aéreo noturno, pessoal. Se você disse, eu vou jogar uma bomba ali. Pera aí. Para não perder o hábito. O avião tanque está lá perto. Pera aí. Óculos noturno. Reabastecimento noturno. Bora lá. Reabastecimento noturno aqui no mapa do Golfo Pérsico. Vamos decolar, jogar umas bombinhas ali. Aí o avião tanque já está lá pertinho. Moleza. Moleza até você chegar perto do avião tanque, né? Durante todo o mês de julho, pessoal, só vídeo de reabastecimento aéreo. Não esqueça de compartilhar o vídeo, não, pessoal. Ajuda o canal. Sabe como é que o YouTube, né? Aí, não está nem tão escuro assim, filho. Já postei vídeo que você não viu um palmo de luz no frente do nariz. Reabastecimento noturno aqui. Aqui no mapa do Golfo Pérsico, no AV8B Nade Ataque. Durante todo o mês de julho, vai ver vídeos de reabastecimento aqui, pessoal. De todos os módulos que eu possuo. Por isso, você tem que assinar o canal, de preferência. Compartilhar o vídeo para você receber a notificação. Mas qualquer coisa, todos os meus vídeos têm link direto para o canal. Só você acessar aí. Porque sabe como é que é, né? O YouTube não notifica ninguém hoje, não. Principalmente se o seu canal não for monetizado. Aí que ele não notifica mesmo. Pera aí. Só ver se o Mansebo vai deixar... Vai precisar que eu entre. Geralmente não fala nada aqui, filho. Aí, ó. O que eu falei? E a iluminação aí, como é que tá? Tá boa? Espera, né? Toda vez que eu posto vídeo noturno do DCS... A noite aqui no YouTube é uma brega, filho. Deve ter alguma luzinha aí para ajudar vocês. Como o pessoal lá da Toro não tá trabalhando hoje... Deixa eu subir de fininho aqui. A iluminação aqui do Golfo Pérsico é moleza. Mas a de... A da cera é meio complicada. Bora lá. Let's fly! Vamos voar! Reabastecimento aéreo. Bora lá. Bora lá. É só agora que eles acordaram, hein? Esse pessoal da... Aqui é foda, filho. Eu sei, Benzinho. Fica calado aí, pelo amor de Deus. Deixa eu subir aqui, pessoal. Beleza. Vamos trocar para o E-Pont 2. Onde tá o nosso... Enquanto isso, é só configurar os sensores aqui. Óculos de visão noturna. Não vou usar, mas quando chegar perto do avião tanque é útil. Eu achei que ele ia estar melhor, esse óculos aqui, viu? Aquela atualização que fizeram no Apache... Ó, atualização, não. Quando introduzir o fio lá no Apache, eu achei que já tá melhor que esse aqui, né? Mas fazer o quê, né? É o que tem para agora, pessoal. Ali já tá ligado. Eu liguei ele. Nossa, o trequinho hoje tá de sacanagem comigo, filho. Beleza, vamos virar para lá. 44 milhas. Deixa eu dar uma acelerada aqui, pessoal. Senão o vídeo fica longo. Aqui é vídeo completo, pessoal. Vamos jogar uma bombinha ali, próximo aonde tá o nosso alvo. O avião tanque vai tá lá também. Vamos matar dois gatos de uma vez só. Só subir um pouquinho aqui. Ixi. O que é isso, filho? Agora sim. 36 milhas. Já, já a gente chega lá, pessoal. Aí, tá escuro? Deixa eu ver lá fora. Opa. Avião tanque. Tá tão escuro assim, não. Não tem a lua, eu acho. Tem, não. Eu acho que hoje não tem, não. Vamos fazer um reabastecimento assim que jogar umas bombinhas ali, pessoal. Tá escuro. Só regular isso aqui. E aí. 8 mil pés. 7 mil pés. Tá regulado, sim Free Ei, trequinho Ajuda Night, noite Contraste Tá certinho 25 km Ó, 25 milhas Agora vai ser complicado, né O setup lá do Apache É de quilômetros E tá acostumado a falar milha Aqui, né, como é que faz Só ligar o armamento aqui Beleza, vamos configurar Duas CCIP Master Modo AG Tá bom Ó, 25 milhas Ó, 25 milhas DCS World, AV, 8B, nada de ataque Vamos jogar duas bombas ali, pessoal Já já, vamos fazer o reabastecimento aéreo Reabastecimento aéreo noturno Se disso, só jogar umas bombas ali Eu só pego um atil todo aqui Segura a pia Segura a pia Nove milhas Ver se está tudo ok aqui Para eu não perder o vídeo Ligado, ligado, configurado CCIP Beleza Vamos subir um pouquinho para descer Cinco milhas Vamos descer com quatro Bora lá, vamos descer, vamos descer Estou ligando o free Estou achando que eu vou ficar com o óculos Espera aí, pessoal Beleza, só aumentar essa luz Diminuir, aumentar Beleza, já estou vendo o alvo Já estou vendo o alvo Estou passando por o waypoint seguinte Vamos ver se a gente não erra Se não erra, se não erra, se não erra, se não erra No alvo Olha lá Fora da luz Eu tirei o dedo do DSS Olha lá Na mosca Deixa eu desligar aqui Já para ver lá Olha lá os fogos de artifício Uhul Haha Eu gosto desse alvo cardíaco É moleza Agora sim, pessoal Vamos fazer o ré Beleza 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 Isso aqui vai ficar no automático Só configurar um negócio aqui Takan O Takan do meu aviantan que é 11 Então vem em TCN Liga ele No meu caso é 11 Vou dar Enter Olha ele aqui Está bem aqui Eu falei para você que ele estava perto Espera aí Deixa eu ver o rádio aqui Preset 18 Vamos ver que ele está Vamos ver que ele está Ou seja 16 mil pés 250 de aproximação 16 mil pés Deixa eu subir aqui Vamos subir Estamos com 6 mil libras Ele está A nossa direita Aqui Eu não sei se ele está passando Descer a sua ordem Vamos fazer um révo noturno Aqui agora Pessoal Só testar um negócio aqui Beleza Funcionando Como diz o outro Ele está passando A nossa direita Aqui Olha ele aqui Porque ele está lá em cima Certo Ele passou Passou Deixa eu dar uma volta Para a esquerda Aqui 16 mil pés 11 mil 12 mil 13 mil 14 mil pés 15 mil pés 16 mil Pera aí Ah Ele está A minha esquerda Atrás de mim Ah Aqui Essa setinha Aqui No road É o rumo D Olha lá DM 13 mil 13 mil 13 mil No rumo No rumo No rumo No rumo No rumo No rumo Beleza Está em algum lugar Aqui na minha frente A 13 milhas Só avisar para ele que eu estou aqui Beleza 10 milhas 10 milhas Está mais para a esquerda Ele deve estar virando Deixa eu ver com o óculos aqui Nossa senhora Não estou enxergando nada Aquele esquema Vou ter que chegar bem devagarzinho Atrás dele Chega devagarzinho Atrás dele Que ele não se espanta Ele está virando assim Ele está virando assim 6 mil 6 milhas 6 milhas Tem de ir só nos sensores Lembre-se bem pessoal Durante todo o mês De julho Vai ter vídeo Só de reabastecimento aéreo 4 milhas 4 milhas Devia estar A minha esquerda Aqui Ele está passando Mas eu não estou vendo Quatro milhas E meia Eu estou vendo Uma sombrinha ali Eu acho que é ele Vê se dá para mostrar Para vocês Espera aí Bem mais ou menos aqui Eu não sei se dá para vocês Verem no seu monitor Estou vendo um rastrinho aqui Problema não Deixa eu acelerar aqui Se ele está fazendo curva Vai ser mais fácil 4 milhas Opa Passei Está na minha frente Parece que ele está indo para lá 4 milhas 4.2 4.1 Está diminuindo Estou chegando perto dele Quando eu estiver próximo dele Ele vai ligar as luzes de navegação Aí eu consigo enxergar ele 4 milhas Estou enxergando nada aqui Na minha frente 3 milhas 3.9 3.8 Deixa eu ir ligando a sonda aqui Para eu ganhar tempo 3.7 3.6 3.4 Eu tinha feito um pré-teste Desse frio aqui Estava funcionando Parece que agora já não está mais É o DCS É o DCS pessoal É só eles atualizar alguma coisa Eles colocam a onda Pois tira É uma bagunça danada Aqui 3.1 Eu não estou vendo nada Não estou vendo nada 2.8 Está na minha frente Mas não estou vendo 2.7 Está na minha frente Mas não estou vendo 2.5 6 Era para estar visível 2.5 Deixa eu acelerar aqui Pessoal Aqui já foi 20 minutos Ou mais O cara parece que está correndo de mim 2.4 2.3 Cadê o cara Alô Estou aqui Já vi Está bem aqui no road Bem aqui na frente Estou vendo Uma fumacinha dele Já vi Deixa eu acelerar aqui Eu acho que está correndo de mim O cara não quer soltar O negócio hoje não Alô Está bem aqui pessoal Já estou vendo ele A 1.4 Nossa senhora Com o óculos desse Já já Ele liga a luz dele Agora é impossível Está vendo um trenzão preto Aqui no road Já já Ele liga a luz Aí eu desligo o óculos Aqui assim Ele liga uma coisa Eu desligo outra É É O noturno Aqui é esse mesmo É Sofrimento Puro Vai virar Fih Logo agora Eu já estou vendo ele Pessoal É um pontinho preto Bem aqui no road Olha Olha que ele resolveu Virar para a esquerda E lá vai Eu atrás Ele não ligou As luzes de navegação Dele Olha que ele Caraca Vai parar não Já estou com 4.900 de combustível Tá vendo ele aí no road Tá ali Só que no cara Resolveu hoje sacanear Problema não Estou aqui só para isso Você viu Vamos colar Opa Ligou a luz Beleza Agora é moleza Finalmente Achei que eu não ia saltar hoje não Dá para vocês ver as luzinhas lá no road É ali O avião tanque É aquilo ali Vocês deram sorte Hoje não está escuro não Faltar a noite Esse dia eu postei um vídeo Que você não enxergava Um palmo de luz Na frente do seu nariz Espera aí Vamos chegar mais perto ali Para ver se ele habilita Esse caboclo aqui é meio Cismado Deixa eu acelerar aqui pessoal Parece que não está Não está cooperando comigo hoje não Eu lembro de ter configurado ele Numa velocidade certinha Olha lá Não liberou não Tem que chegar mais perto Oi Ai Estou cansado Cochilando E o cara Está assim Voando que nem Um ninja Espera aí Liberou ou não Mais perto Mas será que ele vai Reabastecer nessa velocidade Liberou ou não Liberou ou não Liberou ou não Liberou ou não Liberou Vou ver se eu uso um pouco do óculos de versão noturna Para ver se ajuda Para ver se ajuda aí pessoal No visualizar a aeronave para vocês lá Senão é isso aqui Não sei se vocês estão vendo alguma coisa Aqui é o DCS O vídeo está no Youtube Postar vídeo noturno no Youtube é complicado Eu estou vendo Eu estou vendo a luzinha bem aqui para me orientar Bora lá Já liberou Agora eu estou com 4.700 Eu tenho de colocar 11.000 libras Só que o cara está em uma marcha ali Que Deus me leva Já foi uns 30 minutos Bora lá Vamos ver se eu não demore Conectar aqui pessoal Vou tentar É durante a noite É complicado Conectar durante o dia Já é difícil A noite Dá para vocês ver a sonda aí Aqui para mim está tudo legível Eu não sei quando o vídeo for para o Youtube Espera aí Deixa eu ver se eu conecto aqui Está liberado Eu acho que a velocidade dele está alta demais 250 Vamos ver se a gente consegue pegar pessoal Facilitar a vida de vocês Nessa posição aí A mangueira é debaixo de um espelhinho Alinhado sempre pela esquerda ali Pegou? Pegou Alinhado sempre pelo tanque ali Da saída da mangueira Quando ele pegar Você dá uma puxadinha para frente Olha lá E não solta mais não Pelo amor de Deus Beleza Já que ele pegou Manter a voa em formatura Manter essa mangueira apertadinha um pouco Não deixa ela afrouxar Senão ele solta Naquele esquema Se ele virar para a esquerda Você vira para a esquerda Se ele virar para a direita Você vira para a direita Se ele acelera Ou você acelera Se ele diminuir Você diminui Fica Pega um ponto de referência Na lateral dele ali Com o olho direito E mantém Ele não se preocupa não Quando ele encher o tanque Ele vai avisar A luz vai piscar no painel aqui À esquerda Do cockpit Fica aqui Há um carro que você tem De se preocupar com esse aqui Manter uma velocidade constante E o alinhamento Só isso À noite É mais difícil que durante o dia Por causa da referência Então aqui é o negócio Se vira nos 30 aí parceiro E como vocês viram Tem hora que ele demora a pegar Tem hora que ele é fácil Vocês vão ver Quando chegar o F-15 Strike Deixa eu chegar um pouquinho Para Para a direita aqui E não se preocupa não Quando ele encher o tanque A luz acende aqui Para nós DCS World AV 8B Nard Ataque Reabastecimento aéreo Noturno Antes disso Nós jogamos uma bombinha ali Pessoal Agora que estamos Reabastecendo Para quem pegou o vídeo No começo É só dar uma puladinha Agora Esse aqui É o reabastecimento aéreo Fica quase Do meio para frente Fica chato Porque você Tem vídeo de todo Que é jeito aí pessoal Tem vídeo De eu Decolando Tem vídeo De eu Reabastecendo Tem vídeo De eu Fazendo uma missão Tem vídeo De eu Já chegando Atrás dele Aí ó Vai Eu tenho que cheio Ele vai Beleza 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 Só afrouxar Prontinho Vai com Deus Amigo Olha lá 11 mil libras De combustível Olha ele lá Deu para pegar aí pessoal Decesso Hoje AV8B Nade Ataque Fazendo vídeo Reabastecimento aéreo Segura Segura Piloto Tá Afungando Por que Fih Sacanagem Pronto Fih Reabastecimento aéreo Concluído Agora é voltar para casa Eu né Vocês vão dormir É isso aí pessoal Dcessa World AV8B Nade Ataque Colocamos 11 mil libras De combustível Antes disso No começo do vídeo Eu joguei umas bombinhas Para a gente não perder o hábito Naquele esquema Se gostou do vídeo Dá um joinha Mas principalmente Compartilha o vídeo Sabe como é que eu ia Ao topo Pode distribuir o vídeo Valeu Fui